Chegamos ao final da campanha no primeiro turno. Nesse tempo, tive a oportunidade de viajar por todo o país. Por onde eu passei, eu vi. Então você já sabe que sou o cara que os políticos chamam pra resolver problemas que eles criam e não sabem resolver. E sabe por que eles me chamam? Porque eu posso oferecer algo valioso pro país e pra você. Confiança. Confiança não se compra, se conquista com muito trabalho. Ganhei a confiança do mundo pela minha história. Ajudei o Brasil a sair de crises, criar empregos, renda e programas sociais. Nessa campanha, olhando nos olhos de cada um, enxerguei esperança. Mas também vi incerteza e medo. Não é por menos. É triste ver que muitos estão votando em um candidato para que o outro não ganhe. Me diga sinceramente, você quer mesmo um presidente sem denúncias de corrupção? Eu nunca tive nenhuma. Quer pra valer um presidente que sabe fazer o Brasil crescer e criar emprego e renda? Eu já ajudei a criar milhões de empregos. Quer um presidente independente? Eu não divido o mundo entre quem gosta e não gosta do PT ou do Bolsonaro. Para mim, o mundo se divide entre quem trabalha quando o Brasil precisa e quem não trabalha. Só que agora, eu só volto para o governo se você me chamar na urna. Dia 7, eu te peço uma chance e garanto que não vou te decepcionar. Vote 15. Meireles presidente. Vot 15. Meireles presidente. Vot 20. Não falo de um presidente. Tchau, tchau